DJ Y, é só os melhores, porra Rafiana 17, puta que pariu Tem que respeitar, melhor DJ do Brasil Esse é o DJ Madrones, toca na puta Mas o bonde é chapaquite, quando a surda é a sucessagem Nós sai lá da alta pra comer chotada 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 Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do porte Caralho, bateu uma onda forte Quem já linda quer, isso é que quer A checa dela é piru dos alemão, nós metemos A checa dela é piru dos alemão, nós metemos A checa dela é piru dos alemão, nós metemos Eu também não há no� e encontrei lá no baile Que popô é essa, que popô é essa, que popô é essa Aqui nesse baile é do jeito que ela gosta Aqui nesse baile é do jeito que ela gosta Lança na boca, lança no peito, lança de frente, lança de... Lança de... Lube 17, fábrica de Madelon